Fala galera, estamos de volta aqui no canal com GTA V no online pra fazer mais uma corridinha pra vocês E galera, hoje eu tô aqui com o automático dos Estados Unidos, beleza? Só os eles então, bora galera, bora Partiu, vamos lá Galerinha, coisa fantasma, beleza? Só os eles é o automático dos Estados Unidos Como tá vendo aí lá em cima na descrição Automatic United States USA Stunt, na verdade, tá escrito lá Mas beleza galera, show de bola Ó, caraca, eu tô embrasado aqui, beleza? Show de bola Eita, nossa mano Caraca, que show de bola Vamos lá São 18 checkpoints e duas voltinhas Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no carro Só moleque, só Só no fluxo, beleza Bora lá Ó, aqui tem um pin, ó, passando aqui no meio do aro de fogo Show de bola Ó, tem mais um automático aqui Caraca, mano Pra cá e pra lá, pra cá e pra lá De lá pra cá, de lá pra lá Que isso Beleza, vamos lá, vamos lá Tubão aqui, não tô mexendo nada, mano Não tô mexendo nada Tô só acelerando Ó, eu tô alcançando ele, bicho Tô alcançando ele aqui nos tubos Ah, mano, não consigo botar a câmera pra frente Ó Ai, agora eu tomei no cu Nossa Nossa, como eu fui cavalo Ia pegar certinho velocidade ali, cara Nossa, eu ia pegar velô ali pra passar aí Nossa, mano Como eu fui cavalo, cara Cavalo paraguaia, né Nossa, mano Do céu, cara Que imbecil Ah, beleza Aqui tá certinho Aqui tá de buenas Coisa do... Caraca Se é o criador, será? Caraca, eu nunca vi esse criador aí, mano Se é o criador, né Mas acho que é Geralmente eles colocam o nome na frente, né Então Deve ser esse o criador Mas, mano Caprichou na corridinha, galera Caprichou na corrida Eu gostei, hein Então, bora Ó, fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho Churrasqueira elétrica 18 checkpoints E... Tá Beleza Tamo só subindo agora Aí, moleque Ó, olha pra cá Dois pra cá, dois pra lá Dois pra cá, dois pra lá Beleza Opa Pegamos a zebra aqui Ó, tamo indo Eita Eu não raspei, bicho Nossa Que flip bonito Show de bola Vamos, vamos, vamos Ó, pimba Funciona Beleza Eita, mano Caraca Eu ia lá pra fora Se não tocasse Fui um toquinho Caraca, onde é que eu... Ah, tá Ele tá lá Acho que em cima Meu parceiro Tava ali atrás de mim É, tô em primeiro Como assim Nerfamos Show de bola Beleza Segunda volta Galera Vamos deixar o like Vamos se inscrever no canal Certo Beleza Bora lá Ó o nitro bugado aí Ó, câmera cinematográfica Maneira, cara Vamos lá, pimba Vamos lá Eita Ih, agora não deu certo Ih, rapaz Consertamos ainda Vamos lá Vamos passar no meio do ar de fogo aqui, ó Ó, vamos lá Uou, moleque Show de bola Ó, de lá pra cá De lá pra lá De lá pra cá De lá pra lá, moleque Que isso, Berg Só vamos, bicho Só vamos Dessa vez eu não vou errar Ó, é aqui, bicho É aqui Eita Porra Beleza, mano Nossa Fui embrasado, cara Nossa Como assim, rapaz Que derrapês E lindo Derrapada Monstra aqui Beleza Beleza Vamos lá Embrasado Embrasado Beleza, mano Beleza Ah, eu tô em segundo ainda Caraca Eu não vejo nem sinal do cara Nossa, ele tá descendo já Essa porra aqui, moleque Nossa, ele vai terminar Acho que eu vou tomar mais um N, cara Caraca, moleque É, eu acho que isso aqui Não vai dar pra mim não Moleque Beleza, vamos lá Ah, mano Podia dar certo aqui no finalzinho, né Porra Podia dar certo Esse Atomatic No final Mas eu não vou nem ter chance Cara Beleza, vamos lá Só mais um flip É, galera Não vou conseguir terminar Eita, rapaz Nossa Mas eu tava muito perto Se tivesse dado certo aquele flip Eu até conseguiria Mas Galera Like no vídeo E se inscreva no canal E até a próxima Valeu